Eu não entendo, tudo o que eu fiz foi porque eu te amo, nada daqui estaria acontecendo se não fosse você. Eu sei, eu sei, é daí que vem a minha indignação, eu te amo, eu sempre vou te amar. Eu sempre vou te amar. Eu estou tentando, eu sei que isso aqui não é nada, é um sonho, não é realidade, você só precisa acreditar. Acredito. Eu só acho que não tem necessidade de fazer isso agora, pelo menos não agora. Eu acho que tem, a gente tem que testar, que vem para onde vai. Isso é sensacional. Mas eu não sei. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. O nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo. Eu amo você. 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 Eu amo você, seu autorzinho de merda. Eu estou aqui para fazer essa serinha faz meia hora e eu não consigo que você não me dá um beijo. caralho tome se já estivesse falando pelo menos ok, tudo bem mas não precisa ficar ensaiando ensaiando, ensaiando isso não preciso disso você não precisa disso você não precisa disso por que você tem um mitinho tão grande que eu acho que é meio desgostado sabe o que é essa é a verdade? que se gosta é medo é medo eu sou profissional se você gosta disso, beleza, tudo bem eu não beleza, vamos lá, vamos fazer prazer bora bora tô pronto então se acalma e me beija bom não 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 Estava só sem graça Não estava entendendo Beleza A gente entende